Olá, nessa videoaula de Shotcut nós vamos fazer esse efeito aqui, colocar 4 vídeos na tela. Veja só que legal aqui no Shotcut. Olha como é que vai ficar legal esse trabalho que a gente vai fazer. Vamos ver de novo? Olha isso. Muito bem. Esse vídeo foi uma sugestão do amigo aqui, violinista Carlos Augusto Vieira. Ele parabenizou aqui pelas videoaulas de Shotcut. Muito obrigado Carlos Augusto Vieira, violinista. E ele perguntou como fazer para subdividir a tela. Vamos aqui para dentro do Shotcut, já abri aqui o Shotcut. E eu vou procurar os 4 vídeos que eu quero adicionar na tela. Todos os vídeos aqui são do site Pixabay. Deixa eu procurar aqui. Eu tenho até uma pasta aqui do Pixabay. Eu vou selecionar os 4 vídeos. São vídeos de aves que eu quero. Vou clicar, segurar e arrastar aqui para dentro do Shotcut. Jogando aqui para a tela. Veja que adicionando aqui na tela os 4 vídeos, ele já posicionou aqui na lista de reprodução. Então, o que eu tenho que fazer agora, eu tenho que pegar o primeiro vídeo. Eu vou pegar aqui o primeiro vídeo. Vou arrastar para a timeline. Veja que esse vídeo aqui tem o áudio. Eu vou tirar o áudio para não atrapalhar. E eu vou ter que fazer mais 3 trilhas de vídeo aqui. Então, vamos lá. Vamos clicar com o botão direito aqui do lado. Vou adicionar faixa de vídeo. Novamente, clico com o botão direito. Adicionar faixa de vídeo. E novamente, clicando com o botão direito, vamos aqui adicionar faixa de vídeo. E agora eu tenho outras 3 trilhas vazias para que eu possa adicionar os outros clipes. Eu já adicionei aqui o primeiro. Eu vou agora pegar aqui o dar 2 cliques no segundo. Veja que já está selecionada aqui a trilha de cima. Eu vou assinar o de mais. Pronto, acabei de adicionar mais um clipe. Agora, eu vou com a seta do teclado para baixo. Para poder selecionar a trilha aqui de baixo. 2 cliques agora nesse outro clipe, aqui no terceiro. Ele também tem o áudio. Espera aí, para não atrapalhar. E vou assinar o de mais. Beleza. Vou tirar o áudio dele. E agora, novamente, seta do teclado para baixo. Selecionei a terceira trilha. Vou pegar o quarto vídeo. 2 cliques. E vamos aqui no sinal de mais. Pronto. Para poder facilitar o trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir essas faixas aqui de vídeo. As trilhas. Vou clicar com o botão direito aqui do lado. E vamos criar faixas menores. Só que agora, eu vou ter que igualar o tempo. Veja que cada faixa tem um tamanho. Eu vou igualar com o tamanho da menor. Veja que a agulha do Shotcut está aqui no final. Alt e seta para a esquerda. Novamente, eu vou arrastar aqui. Alt e seta para a esquerda. E novamente, Alt e seta para a esquerda. Para poder posicionar. E eu quero igualar nesse tempo aqui do primeiro clipe. Tá bom? Então, eu vou clicar no segundo. No segundo clipe. E vou S para poder cortar. E agora, aperto o X. Vou clicar no terceiro clipe. S para cortar. E X novamente. E vou agora no quarto clipe. Seleciono. S para cortar. E X para deletar. Eu acabei de igualar os quatro clipes aqui na timeline. O tempo agora está exatamente igual para poder ficar legal. Senão, não vai ficar. Porque senão, um vai terminar primeiro que o outro. E aí, vai ficar uma tela preta. Agora, nós vamos ter que posicionar esses clipes aqui. Cada um na tela para poder dividir. E tomar um espaço correspondente. Ele ficar dividido igualmente. Em quatro partes iguais. E como que nós vamos fazer esse trabalho? Olha só. Eu vou selecionar agora o primeiro clipe. Selecionei aqui o primeiro clipe. Olha. E você vai adicionar o filtro. Clica aqui. Filtros. Sinal de mais. Filtros de vídeo. Vá lá embaixo e procure na letra T. Tamanho e posição. Clica. Veja que vai ficar esses quatro pontos aqui para que eu possa redimensionar. E eu vou mudar aqui o tamanho. Todos os clipes eles vão ter o mesmo tamanho. E nós vamos alterar a posição. E nós vamos alterar a posição. O tamanho. Veja que está. 1920 por 1080. Eu vou alterar. Eu vou alterar o tamanho para 960. E agora eu vou ter que alterar aqui. 960 por 540. Esse vai ser o tamanho. Pronto. Eu acabei de redimensionar. Então o tamanho de cada um vai ser 960 por 540. A posição desse primeiro clipe. Ele vai ser exatamente essa aqui. Zero por zero. Vamos então agora para a segunda trilha. Eu clico aqui na segunda. Olha. No segundo clipe. Vamos. Filtros. Vamos adicionar. Aqui. Sinal de mais. O mesmo filtro. Tamanho e posição. Olha. Pegando aqui o filtro. Tamanho e posição. Eu vou colocar o mesmo tamanho aqui. Vamos aqui. 960. Todos vão ter o mesmo tamanho. O que vai mudar é a posição. Por 540. Veja que eu estou. Eu estou dividindo esse clipe pela metade. Porque o tamanho não era 1920 por 1080. Então. Eu dividi pela metade. Ficou 960 por 540. Está certo? Veja que agora. Olha. Eu já reduzi aqui o tamanho dele. Porém a posição também é igual a do outro. Ele tem que aparecer aqui do lado. Então eu vou alterar a posição dele. Eu vou apenas nessa primeira aqui. A posição. Nessa parte. Eu vou alterar no segundo clipe. Vai ser assim. 960. Por zero. Veja só. Ele já posicionou aqui do lado para mim. Agora vamos trabalhar com o terceiro clipe. Cliquei na terceira trilha aqui. Vamos. Filtro. Sinal de mais. Tamanho e posição. Lá embaixo. Letra T. Vou colocar o mesmo tamanho. 960. Por 540. E aqui a posição. Veja como é que vai ficar. Você vai deixar aqui. Posição. Essa primeira. Em zero. E vai alterar a segunda. A segunda você vai colocar. 540. Basta você. Para poder você visualizar. Você clica em outra parte. Não dá enter não. Senão enter vai dar. Vai dar errado aqui. Está vendo? Já tenho o terceiro clipe. Posicionado e dividido em partes iguais. Sobrou apenas. Um espaço aqui para o quarto clipe. Então vamos para ele agora. Clicamos então no quarto clipe. Filtro. Sinal de mais. Tamanho e posição. Tamanho 960 por 540. E vamos alterar a posição. Você vai ter que colocar 960 aqui. E nessa outra parte você vai colocar 540. E vai clicar em outra parte para que você possa visualizar. Clica aqui. Aí pronto. Já temos os 4 clipes divididos em partes iguais aqui na tela do Shotcut. Muito fácil. Olha aqui que bacana. Claro que quando você for olhar aqui na timeline aqui para colocar para rodar. Vai ficar agarrando um pouquinho normal. Porque eu acabei sobrecarregando um pouco mais aqui o Shotcut. Também depende aí da sua máquina. Mas depois que você renderizar. Vai ficar perfeito aí o clipe. Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.